MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff E galera, eu estou aqui para fazer mais um vídeo com vocês Da nossa série de Pixelmon Hoje a gente está aqui para dar uma notícia especial Eu estava aqui, minerando daquele jeito, estou até com um baú novo Que eu estava pegando aqui um monte de coisa, entendeu? Nossa, um monte de coisa O pessoal até falou para mim assim Nossa Edu Koff, por que você não vai no End pegar as Obsidian lá? Eu sei, só que eu esqueci e acabei pegando daqui mesmo Daquele jeito Então estou aqui com um monte de Obsidian Mas ainda tem um baúzinho aqui que tem as coisas guardadas Que eu peguei mais coisa ainda, tá ligado? O negócio é o que? Tipo, eu tenho que dar uma notícia para vocês Que todos estavam esperando Muita gente estava perguntando já Quando seria a data da final, tá ligado? Mas como eu falei para vocês Está complicado Eu tenho que ter um papo sério com vocês Está complicado por dois motivos Muita gente pediu assim Pô Edu, faz sem lendário, né? Faz sem lendário, daquele jeito Só que tipo, parece que a retenção da série caiu total Parece que tem um monte de gente parou de assistir Porque não tem lendário Eu sei que vocês gostam de séries que não tem lendário E eu entendo isso, então eu vou ativar os dois lados Como que eu quero fazer isso, entendeu? A gente vai, daqui cinco dias Cinco dias, não são cinco episódios São cinco dias A gente vai, daqui cinco dias Fazer a final sem lendário Entendeu? Para ser uma classificatória Para ser uma classificatória Daí A ideia do negócio Daí A parada vai ser o que? Os dois Que conseguirem se classificar Os dois que conseguirem passar Vão se unir em uma dupla Para fazer a final de dupla Entendeu? Então a final Vai poder lendário E essa batalha de agora Não vai poder lendário Então a gente vai decidir agora Gostaram? Porque é assim que vai ser o negócio Moleque Não tem mais conversa Não tem mais caô O problema é o que? Eu estou com vários pokémons aqui Só que eu não sei o que eu vou usar Na hora da batalha Eu tenho aqui já o nosso escadril Que é o que eu mostrei para vocês E tudo mais Tem aqui várias outras coisinhas também Entendeu? Então a gente tem que decidir aqui Agora o que vai O que não vai Sacou? Agora é o momento Eu estou pensando em colocar já um lucário Estou pensando em deixar o meu genga Que já está aqui Também quero colocar o escadril Cadê o escadril, gente? Não estou conseguindo encontrar O escadril aqui Entendeu? O escadril aqui está Está sumido aqui Cadê o escadril? Está aqui O escadrilzão aqui Daquele jeito E aí Vai estar faltando um pokémon aqui Que eu não sei o que eu vou colocar Muita gente está falando Mimikyu Eu nem fui atrás De procurar o Mimikyu Mas pode ser o Mimikyu Também Eu não sei Entendeu? É Não sei Está ligado? Será que pode ser o Mimikyu? Será que não pode ser o Mimikyu? Porque da última vez Que eu peguei o Mimikyu Vem o Mimikyu Vem o Mimikyu Não sei nem onde que vem Aqui o Mimikyu Nesse momento Se bem que a gente pode tentar Pegar o Mimikyu também Está ligado? Vamos fazer assim Eu tenho alguns ourinhos aqui Eu não sei se é o suficiente Para comprar O Mimikyu Mas pode ser uma boa Assim a gente tentar agora De início De começo De tudo Cadê meu baú? Cadê meu baú? Está aqui Temos aqui Alguns ourinhos Mas acho que eu tenho mais ali Feito Deixa eu ver Para o lado Talvez não Do coffee Porque eu acho que eu gastei tudo Fazendo As coisas que a gente tinha que fazer Então eu acho que eu não tenho ouro Coisa nenhuma Treco nenhum Entendeu? Então mata de vez Essa parada da Lucky Pixelmon Temos que pensar Então Temos que pensar O que a gente vai fazer Porque a parada é o que? A gente pode sim Pegar um Mimikyu Posso ir na onde que ele spawna Que é mais fácil Porque igual eu falei Da última vez Eu peguei na Lucky Pixelmon Mas a gente também pode pegar outro Pokémon Já tem aqui o Rayquaza Vamos colocar aqui O Rayquazazinho Daquele jeito Tá Jolie Sacou? Temos o Rayquazazinho Daquele jeito Que ele é dragão e voador Temos aqui Água e gelo Temos aqui Muitas minhas De poison Temos o lutador O esquadril aqui Que é Pedra E metal E aí vai estar faltando Mais alguma coisa Aqui Pode ser um Mimikyu Pode ser um Mimikyu Sim Pode ser Eu não sei o que eu vou fazer Ainda Ainda Mas pode ser um Mimikyu Inclusive gente Eu percebi Que tipo assim A gente tem aquelas pedrinhas de XP Tá guardado aqui no meu baú Aqui ó Eu acho que algumas A gente tem essas pedrinhas de XP E elas são bem úteis Eu não vou mentir não Elas são muito muito úteis Só que Quando você tá com o Pokémon Num level baixo Ela é muito mais rápida Entendeu? Então eu não sei É porque eu sou preguiçoso Tá ligado? Eu tenho esse problema Eu sou preguiçoso Mas por exemplo aqui ó Dá pra eu upar Colocando um Rayquaza Pra bater E o Riolo ali Só segurando o XP Entendeu? Tá fácil É só pegar o Entei aqui Daquele jeito Pô O Bard no Entei aqui ó Riolinho ali já ganhou Levelzinho E eu ainda consigo Ganhar uns pózinhos de Blaze Ganhei uns Dois levelzinhos ali Eu acho Não lembro quanto que tava A vida do Riolo Mas ó Vamos dar 22 Cadê o Entei? Vem aqui Entei Pô Ficanagem Dá o Two Rage nele 22 Foi para o 23 Não mudou Bulufas Entendeu? Aquele negocinho ali É muito rápido Quando tá num level baixo Então tipo Eu acho Que às vezes é muito bom A gente deixar O nosso Riolo Forte Com o negocinho E depois a gente vai brigando Com o Riolo Entendeu? Que dá muito mais XP Do que ficar Dividindo o XP Com o Rayquaza Então normalmente O que eu faço? Eu pego aqui Pô, pô, pô Coloco vários levels E espero evoluir Entendeu? E aí eu mesmo Eu mesmo batalho Com o Riolo Sabe? Contra os Pokémon lendários Que tá aqui por perto Eu acho que é a melhor coisa A se fazer nesse exato momento O que vocês acham? Não sei Não sei Tô deduzindo aqui Porque já tá level 51 Sacou? Já tá level 51 Depois eu só ouvi no Wiki O Pokémon lá Qual que é o ataque bom Que eu deixo nele Inclusive você pode comentar aí agora Fique à vontade para comentar Tá ligado? Ó Ó, 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 ó Vai evoluir Eu nem sabia que ele evoluía, gente Pra mim ele Na verdade Washi Ah, é verdade Ele evolui sim Tá vendo? É o Lucario Eu tinha esquecido, gente Tá vendo como eu não uso Esses Pokémon? Eu até entendo, gente Vocês falarem assim Ah, Educoff tem que treinar Mais com Pokémon Com os Pokémon diferentes E tal Porque ele Ele acaba não Não usando os normais E acaba achando que É só lendário Que é bom Eu concordo com isso, gente Plenamente Porque, ó Eu não lembrava nem Que tinha o Lucario Pra você ter noção Mas, véi Ó, com o Lucariozão Já tô level 71 Eu venho aqui, ó Não entrei Eu mesmo aqui Eu dou um Wallisfer nele, ó Pou E brigo Entendeu? E aí eu não divido o XP com ninguém É a melhor coisa que você tem pra fazer, ó Ai, caramba Mas também eu tô quase, ó Indo pra vala, né? Mas tudo bem Consegui Não divido o XP com ninguém Entendeu? Com o Raikwaza Eu ia estar dividindo Nesse certo momento Então, às vezes É muito melhor Eu usar as pedrinhas Pra evoluir o Pokémon level baixo Aqui do que ficar Batalhando com o outro Sem contar também Que quando eu tô batalhando aqui Vai aumentando os status do Pokémon Tá ligado? Então É um pouco melhor A gente usar o Pokémon Assim, já é evoluído Eita, caramba Tomei um couro aqui no final Você não vai ficar assim não, moleque Eita Usei ataque errado Usei ataque erradaço Véi Esse 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 Aqui tá Satanás mesmo, hein Isso aí é louco Vamos no outro O que é que aquele ali Não deu não Nossa senhora Esse aqui deu um hit É, gente Eu acho que eu tô Eu tô errado em relação Aí, ó A Raikwaza A Raikwaza Daria muito certo aqui Nesse rolê É que eu fiz assim Com 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 Azumaril, né Mas Azumaril é de água Eu entrei fogo Então ficou um pouco mais fácil Eu tenho que procurar Algum Pokémon que seja Dark, né Ou seja A nossa torre De boss Aqui, ó Hum Talvez, talvez Se bem que Eles não são dark, né Eles são fantasma e ghost Então não vai adiantar Coisa nenhuma Jesus Eu não tenho o que fazer, não Errou Ó Nem ranquei live dele Você tá maluco Você tá maluco É É da raik mesmo Que ele dá dano É que normalmente Quando eu tô batalhando Quando eu fico com a Batalhando Eu fico com a listinha do lado Pra não ter esse problema Pra não ter Essa dúvida, né Mas eu acho que é isso mesmo Acho que eu não tô falando caca, não De qualquer forma, gente Infelizmente, todavia, todo tanto Realmente, vamos ser assim Vamos fazer em cinco dias A batalha normal E aí a gente vai fazer dupla Sacou? Foi o que a gente conversou Que a gente resolveu E eu acho que vai ficar mais legal A gente vai jogar em dupla E se caso, por exemplo Alguém ficar muito, muito ruim Entendeu? A gente vai ter a revanche E a revanche vai ser mais legal ainda Porque vai ser em dupla Então vocês já vão saber Os ataques, as defesas Já vão saber como que a pessoa batalha E tudo mais Vai ser bem legal Vai ser bem da hora Inclusive Eu espero do fundo do coração Que vocês deixem o like nesse vídeo aqui Porque por mais que seja um vídeo informativo É interessante assim Todo mundo ver Pra depois não surgir dúvidas No meio do rolê, tá ligado? Mas por enquanto é isso Eu acho que eu vou usar o Lucario Eu não sei se eu vou usar ele na forma Mega Eu acho que eu vou Porque, querendo ou não Como não vai ter só lendário Não vou precisar usar O Raikwaza No Mega Entendeu? Então acho que eu vou de Riolo Mega Acho que vai dar muito mais trampo Ou eu uso o Gengar Mega Não sei ainda se vou conseguir também Porque os Gengar não tá dando Vocês viram, né? Não tá dando item Então pra conseguir a pedrinha do Gengar Vai ser um pouco complicado Mas nada impossível Olha aqui o brabo Ó, o brabo de Mega Sem contar também que Eu nem achei o carinha pra trocar E pegar o ataque Mega dele Entendeu? Então é mais uma coisa assim Que vai ser ruim Pelo menos o Lucario Eu consigo encontrar um boss assim Do nada E consigo pegar a orb dele Mas acho que é isso Não tenho muito mais o que falar Afrinho Eu te chamei aqui Porque eu quero saber de você Qual Pokémon que você vai usar E se você tá se preparando Já pra nossa final Eu... Tô me preparando, Edu Tô com dois times Vamos dar uma batalhazinha Assim de levels? Nossa, mas eu não tô Tipo assim Level 100 ainda não, tá? Você tá que level? Ah, level 75 E tal E tem uns poderes ainda Que falta dar uma organizada Tá ligado? Nos meus Pokémons Não, eu também Eu também Não precisa cuspir na minha cara Mas eu também Eu cuspindo na sua cara? Tô com uma Ó, inclusive tem aqui É um aparelho 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 do quê? De respirar? Isso Tá esperando pro aparelho agora? Caraca, Raiguazazão Oxe, você não tem Raiguazão? Eu não Você tem? Eu não Ó o Harikind aqui Darkzinho Hum... Só vou colocar aqui já No meu Lucariozinho aqui, ó De boas na lagoa Pou, pou, pou E aí, Edu? Tá prontão já aí, então? Tô prontão, tô prontão Bora lá, bora lá Vamos dar uma batalha aqui Coloca o seu lendário Eu coloco o meu daquele jeito 3, 2, 1 Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Ó o português, ó O português, ó Pera aí, Edu Edu, lascou, Edu Porque tem um Pokémon que eu vou usar Que ele tá level baixinho Que ele não tá com o poder certo, tá? Eu vou colocar esse outro aqui, então Pronto, vai Vamos lá, então Vai, 3, 2, 1 Pou Ai, meu Deus do céu Ai, quase já Que Pokémon que é esse, véio? É uma feromosa O que que ela é? Não sei, ué Tomara que ela não seja fada Porque senão eu já me ferrei Ai, meu Deus do céu Hum Já fui de benze Outragem tá vindo, hein Outragem tá vindo O próximo já é Outragem, já? Já, porque dá uma sequência Ih, não vou conseguir não, Edu Tá tudo errado ainda aqui Volcarona, dá uma brava Eu não tô preparado ainda não, Edu Hum Não é, Volcarona Nossa, não dá, Edu Falta muitas coisas aqui pra ajeitar ainda Nossa, você tá com uns pokémonzinhos diferentes, hein Uhum, é, eles tão bem diferentes Só que tem muita coisa que eu preciso ajeitar Hum, tá Pegou uns pokémon que eu não conhecia Nossa Caraca, Edu, é porque você tá level 100 Não dá não, Edu Será que é por causa do level 100? Eu acho, hein Hum Você é louco Opa Opa Oxi Agora vai Esse golpe é muito bom, mano Agora vai Ah Já fui de benze, Edu Nossa, olha os pokémon com o aviãozinho, velho Nunca vi Já fui de benze, Edu Ainda tem coisa que eu preciso ajeitar, entendeu É por isso, né Ele não tá tipo 100% bom ainda Entendi É voador, né Por que eu tô dando ataque de terra no voador, velho Pelo amor de Deus Aí complica Não tem muito o que fazer, não Agora o brabo Nossa senhora Isso aí lascou aí, hein Aí o que é que eu faço nele? Choro, né Mano Nossa, Edu, você já tá com seus golpes Tudo pronto já É, mas Eu já tô preparando já, né, moleque Tô preparando pra final Não, eu tava me preparando Mas eu não tô pronto, 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 não Entendi Eu vou ter que comer agora o servidor Com arroz, feijão e farinha Vai, vai, vai Você ficou sabendo lá Você viu no grupo lá, né Como que vai ser Como que a gente decidiu, né Eu vi, eu vi Fiquei sabendo Vai ter lá Vai ser as duplas depois Dependendo de quem ganhar agora É, tomara que nós dois ganhem A gente vai de dupla, entendeu O que você acha? É, a gente Na primeira temporada Deu boa, gente Não foi? Primeira temporada foi nós dois Entendeu? Então pode ser agora nós dois de novo Vamos ver, Edu A senlindária é outra coisa, né, mano A senlindária é outra parada, né Mas você viu que eu tô meio preparadinho também, né Daqui só falta mais um Não, o seu time tá sensacional, Edu Só uma pergunta Onde que pega o Mimikill, mano Porque da última vez eu peguei na Lucky Block Mimikill Floresta Densa Você consegue me levar lá? Nossa, Edu O pior que eu não fui em nenhuma ainda Mas eu posso achar Aqui, aqui, aqui Vem pra cá Aonde? Literalmente aqui É onde encontra o Mimikill Que hora que ele spawna? De noite, dia, você sabe? Eu acho que é no Dusk, Edu Cadê você? Não tô te vendo Será que eu tô no lugar certo? Dá teu pé pra mim Tá, puxa aí, puxa aí Deixa eu ver No lugar certo Aqui, ó Nessas florestas aqui Ui, é quem tem aqui, rapaz Olha, não tava certo Ó quem tá aqui Ó quem tá aqui Quem? É Charnes? Aham Eu peguei uma já Já pegou uma? Aham Então, é nesse bioma daqui Do que spawna o Mimikill Eu só não lembro direito a hora Depois eu pesquiso e te falo, tá ligado? Vou deixar que salva aqui Daquele jeito E aí a gente pega quando der Mas, ó Tô preparado, ó Fê Eu quero que você se prepare também Vamos ver quem vai dar nossa final aí Por enquanto, você ainda é um mestre, tá? Mas você pode perder o título aqui agora Tem esse detalhe Não, eu sei disso Eu sei que isso super pode acontecer Edu, não precisa usar só um time não, né? Pode usar mais de um, né? É, pode usar Mas será que vai dar tempo Você preparar tudo isso? Então, já tô com dois times Meio andado Nesse sniper que você viu, tá ligado? Esse é o problema Tá meio andado Tá meio andado Mas o cara vai de título level 100, entendeu? Vou ter que abrir Lucky Block Pra terminar de andar meu time É o jeito Sacou, sacou Mas agora mesmo, gente Eu tô indo embora Porque isso daqui Só foi um recadinho pra vocês Pra realmente finalizar a parada daquele jeito Tô indo embora Então, quem gostou desse vídeo Já sabe Deixa um likeão pra nós Quem gostou da ideia Comenta um aí pra eu saber E agora, mano Preparar aqui Porque a final vai rolar E depois é time de lendário É nóis Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!